Olá, pessoal. Aqui é o Tito Eduardo, tio de inglês. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, esse vídeo é para os meus alunos do quarto ano. Preciso dar dois recadinhos rápidos antes de começarmos com o conteúdo. Primeiro, só para reforçar aqui uma informação. Muitos alunos voltaram para a aula presencial lá na escola com a tia, não é? Mas as aulas de inglês continuam sendo feitas de maneira virtual, ok? Então, é importante a sua participação. Mesmo que você esteja indo presencialmente à escola, você precisa fazer de maneira online as atividades de inglês, ok? Porque elas também valem na sua nota bimestral. Uma outra informação é que vocês já utilizaram a apostila do Rio Educa do primeiro bimestre e vocês receberam a apostila do segundo bimestre. Nessa apostila, temos lá, então, as atividades de inglês. Então, quem ainda não tem essa apostila, precisa retornar à escola, né? Precisa entregar a apostila do primeiro bimestre. E aí, então, eles vão dar a você a apostila do segundo bimestre, ok? E a gente já vai começar a utilizá-la hoje. A gente verá as páginas 65 e 66, que são atividades de inglês. Vamos, então, aqui eu vou colocar para vocês a atividade de inglês que nós vamos fazer, ok? Para essa semana. Então, primeiramente, temos lá na página 65, o English Corner. Unit 1, you are what you eat. Isso significa, na unidade 1, você é o que você come, ok? Então, nós temos aqui, né, uma foto de umas crianças num refeitório e temos dois alunos, né? It's break time. It's break time. O que isso significa? Significa é a hora do intervalo, né? E aqui, o outro aluno está dizendo assim, let's have lunch. Vamos almoçar, né? Vamos ter o nosso almoço. E aí, então, aqui na parte de baixo, tem algo que a gente já viu na semana passada, ok? Que são as partes do dia e as refeições. Na verdade, a gente falou sobre as refeições, não sobre as partes do dia, mas vamos conhecê-las agora. Temos aqui, in the morning, que significa na parte da manhã, né? De manhã, in the morning, a parte da tarde, in the afternoon, in the afternoon, e a parte da noite é in the evening, in the evening. Aí, nós temos as refeições que a gente já comentou na aula passada. I have, significa eu tenho. Breakfast, café da manhã. Breakfast. Aqui no lado, tem uma criança comendo uma banana, como lanche. Snack. A snack. A snack. Um lanche, ok? Aí, aqui embaixo, temos um menino almoçando. Lunch. Lunch. E aqui, a última foto é de uma família jantando, né? Jantar em inglês é dinner. Dinner. E aí, então, vamos para a próxima página, que é a página 66, que é onde a gente vai realmente escrever, né? Nós temos aqui, então, alguns alimentos. O arroz, como você está vendo ali no topo da página, tem escrito o nome dele em inglês, que é rice. Rice. E aqui, ao lado, nós temos a setinha aqui, mostrando o feijão, e escrito beans. Beans. E aí, então, nós vamos escrever o nome desses alimentos. Relembrando aqui, a gente viu o nome desses alimentos na semana passada. Então, vocês procurem lá o material do que vocês fizeram na semana passada, porque vocês vão completar aqui. Em cada uma dessas palavras, faltam algumas letras, né? E aí, então, por exemplo, essa primeira aqui eu vou fazer com vocês. Temos ali ovos, né? Ovos cozidos. Como que a gente fala ovos em inglês? Eggs. Então, nós temos aqui que colocar os dois Gs que estão faltando, ok? Eggs. Ok? E aí, você vai fazer a mesma coisa com as outras palavras, ok? Temos aqui, deixa eu só apagar aqui rapidamente. Para mostrar as outras palavras, nós temos aqui o pão, que é bread. Carne, que é meat. E por aí vai. Então, vocês vão completar com as palavras que vocês já aprenderam na semana passada. Vocês vão colocar aqui as letras, né? Que estão faltando. E aí, depois, vocês vão tirar aquela foto e me mandar, ok? Para valer como presença. Então, é isso, gente. Essa é a atividade de inglês dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem, então. Bye, bye, guys. See you.